Olá gente, seja muito bem-vindo no canal Samyando e Criando. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, tá bom? Olha só, hoje faz 10 dias que a gente plantamos as nossas ramas de batata doce, né, como está nos vídeos anteriores aí, nós fizemos a plantação das nossas ramas, aí hoje faz 10 dias e eu queria atualizar para vocês, né, mostrar para vocês que estão todas pegas, né, todas pegas, olha só como que estão, firminha, né, 10 dias após, né, o plantio, né, já começando a soltar ramos novos, né, brotações, olha só. Então, foi perfeito, né, o nosso plantio, né, até o momento foi perfeito, das nossas batatas doces, né, das nossas ramas de batata doce. Então, é isso aí, eu queria mostrar para vocês, né, olha só, já cheio de brotos, né, brotos novos, já com raízes, ó, já fixada no solo. Então, é isso aí, então você pode plantar na sua casa, porque você futuramente vai estar colhendo bastante batata doce, né, eu fiz o plantio dos quiabos, né, eu não registrei, mas está aqui, ó. Assim que germinar, assim que germinar, eu venho mostrando para vocês, tá bom, a germinação dos nossos quiabos e intercalado com algumas ramas de abóboras, né, também coloquei algumas ramas, algumas sementes de abóboras para crescerem junto com o nosso quiabo. E futuramente a gente está colhendo bastante abóbora e bastante quiabo, né. Então, você que gosta desse tipo de vídeo, de horta, né, de plantar, de colher, né, da gente colher o próprio alimento, deixa o like, né, se inscreve no canal que ajuda muito, tá bom. Olha só. Creio que daqui uns 30 dias, eu volto aqui para mostrar para vocês como elas estão, tá bom. Eu vou acompanhando aqui o desenvolvimento, quando eu ver aqui que ela já está com desenvolvimento bacana para estar registrando e mostrando para vocês, eu venho aqui e mostro para vocês de novo, tá bom. Então, aqui está nossas batatas doces, já pega, né. Lá eu plantei o nosso quiabo intercalado com abóbora, né, e aqui para quem se lembra tem os nossos milhos. É isso aí, ó, nossos milhos vêm a todo vapor, né, junto com as nossas abóboras, né, que tem algumas abóboras, ó, intercaladas aqui no nosso milho, né. Eu fiz da mesma forma lá com o quiabo, tá bom. Olha só. Então é isso aí, né, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo pequeno, só atualizando mesmo, né, aqui está as nossas abobrinhas de tronco. Só atualizando mesmo as nossas batatas doces, tá bom. Então, muito obrigado e fiquem todo mundo com Deus, tá bom. Um grande abraço e tchau.